Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o Ize no final E né, eu já vou dizer que ontem eu lancei um vídeo no canal E gente, eu acho impressionante como o YouTube realmente Quando ele não quer, ele não entrega, né? Por favor, vamos lá ver o vídeo, tá? É sobre minhas impressões sobre o Du na parte 2, né? E a relação porque eu iria fazer um vídeo cenograficamente sobre esse filme Mas... vai lá ver, vai lá ver Se você tá aqui pra ver notícia de cinema Provavelmente você vai gostar do vídeo de ontem E aí a gente já pode ir pros vídeos de notícia dessa semana, né? Eu tenho que tomar cuidado de não gritar porque eu tô com o microfone agora, né? Se a gente falar muito alto, lascou pra vocês que estão aí ouvindo Esse final de semana estreou o meu malvado favorito 4, né? Aproveitando as férias de julho, né? Nos Estados Unidos, que na verdade na América do Norte é férias de verão, né? Lançou o filme Divertidamente há 3 semanas atrás Mas... duas semanas atrás Aí esse final de semana é o meu malvado favorito 4 E ainda tem mais aí um filme de... grande, assim... Que na verdade não é tão pra crianças, mas é o Deadpool 3 E o meu malvado favorito, ele conseguiu aí quebrar a expectativa que tava pro lançamento, né? O filme, ele tava com uma expectativa aí de 110 milhões No final de semana do feriado, que foi o feriado prolongado lá por conta do 4 de julho Então de quinta a domingo Tava com a previsão de 110 milhões E o filme acabou fazendo 122 milhões, né? Esse período, o que é bem interessante Porque além dele fazer... conseguir essa marca de expectativa na América do Norte O próprio Divertidamente conseguiu também Aí na terceira semana conseguir tá em terceiro lugar Fazendo uma bilheteria muito boa Já sendo hoje o terceiro maior filme A terceira maior bilheteria do Brasil E já a quinta, se eu não me engano Maior bilheteria de animação de todos os tempos Tá aí, esses dois, né? Tão pra provar que as pessoas querem ver coisas no cinema Só tem que ser a coisa certa E além dele também nós temos o Maxine Que estreou esse final de semana Até que enfim, porque eu já tô assim numa ansiedade... Ansiedade não, né? Eu tô querendo muito ver esse filme Eu gosto muito do X Pearl eu gosto, mas eu acho que o X tem muito mais história pra contar O Pearl é legal por causa da performance Mas não tem tanta história assim E o Maxine meio que vai juntar o melhor dos dois mundos em uma história só Mais uma reclamação que eu tenho pra fazer é porque O cinema brasileiro pra filmes menores, né? Eu acho que dá pra falar que são filmes independentes É muito ruim O X não foi lançado aqui no Brasil na época que lançou Foi lançado, sei lá, meses depois O Pearl já tinha saído e o X não tinha lançado aqui no Brasil ainda O Pearl nem lembrou Acho que ele chegou a ser lançado no final do ano passado aqui no Brasil E o filme tinha estreado no começo do ano no restante do mundo E o Maxine finalmente acertaram Falaram, não, vamos lançar no Brasil também Foi um mercado grande dos outros filmes aqui Fez muito sucesso nos streamings Mas, porém, os filhos de Cruz Credo me lançam o filme em uma sessão por dia nos cinemas E só sessões da noite Tipo, sessão nove e meia da noite Sessão dez horas da noite nos cinemas Cada cinema com uma sessão só Falei, gente, eles realmente estão se empenhando em fazer com que as pessoas não assistam o filme Eu achei que pelo menos de final de semana iria ter mais sessões Mas não, de final de semana também Eu consegui ver uma sessão Que vai estrear nesse cinema só na quinta-feira que vem Aliás, nessa quinta-feira, né Uma semana depois da data do restante dos cinemas aqui em São Paulo Pelo menos, eu digo daqui de São Paulo Que vai ter uma sessão às três horas da tarde Mas é o único cinema que vai ter sessão às três horas da tarde O restante não tem nenhum cinema com mais de uma sessão E nenhum cinema com sessões antes das sete e meia, oito horas da noite Então, gente, por favor, né O único cinema que tá tendo mais sessões é o antigo Caixa Belas Artes, né Que eu acho que é Reag Belas Artes agora Que se eu não me engano vai... Acho que um dia da semana Ia ter quatro sessões, mas todas as sessões à noite, né Depois das vinte horas Se você quer que a gente assista o filme, coloca a sessão Não precisa colocar dez sessões no dia Igual vocês estão fazendo com, né Ou Divertidamente Ou Meu Mavado Favorito Mas coloca pelo menos umas duas, né Uma tarde, uma noite E é isso Eu vou ver o filme no final de semana Eu já comprei ingresso pra esse cinema Que vai estrear às três horas da tarde Quem quiser ir é o cinema do Instituto Moreira Sares Que fica na Avenida Paulista Por favor, patrocina Ele vai ter duas sessões por dia Umas quinze e outras vinte e uma Se eu não me engano E também do mesmo produtor do Top Gun Maverick Que fez muito sucesso quando foi lançado Se eu não me engano foi a bilheteria do ano, né De dois mil e vinte e dois Com o Tom Cruise Vai ser lançado, foi lançado na verdade O primeiro trailer do filme Fórmula 1 Com o Brad Pitt no papel principal Esse filme aí vem do movimento aí Que a própria Fórmula 1 tem feito Pra se reinventar E conseguir entrar no gosto do público mais jovem Transformando seus corredores em celebridades Lançando seu próprio streaming Onde passam as corridas Tendo documentário sem parceria com a Netflix E essa renovação de imagem aí Que eles estão tendo Muito porque essa nova geração E eu não discordo dela Acha meio inútil a Fórmula 1, né Um esporte de gente muito rica Um acesso bem esquisito Mas o filme parece que vai ser bem interessante Porém não verei Mas eu achei que foi uma coisa Meio nesses filmes de ação Que pode dar Trazer alguma coisa diferente aí Principalmente com o elenco E com a história da Fórmula 1 Ser grande do jeito que foi E o filme, ele tá com previsão de estreia Só pro dia 25 de junho Do ano que vem, né E assim, nesse meio tempo aí A gente tem a série do Cena que vai sair esse ano aí Pela Netflix A gente vai ter aos poucos aí Bastante material sobre a Fórmula 1 Saindo em momentos diferentes ali E também tivemos hoje Hoje Saiu hoje Esse trailer de Finalmente, né Esse trailer de Agatha Desde sempre Ficou um nome bem esquisito em português, né Que é a Agatha Harkness Da spin-off Do WandaVision Que assim Melhor série que a Disney Fez até agora de super-heróis E com uma das melhores personagens Que veio de séries De super-heróis Nos últimos tempos Que é a Agatha Assim Eu achei Tá muito com cara de Filme Disney Essa série Mas com filme Disney Daqueles bons dos anos 90 Meio caricato Engraçado Que é bem apegada Do que a série WandaVision Propõe O personagem da Agatha Harkness Ali Quando ela é revelada Como sendo uma feiticeira E meio assustador Também Tem algumas coisas de terror Ali Que pega bem No filme Multiverso da Loucura Com a filmagem Do Sam Raimi Tem algumas coisas Que lembra ali Ou que ele pegou De terror Pra colocar no filme dele Ali na série Com certeza Ele deve ter dado Um pitacuzinho Um pitacuzinho Deve ter dado Um pitaquinho Ali na produção E finalmente Porque essa série A série WandaVision Saiu ali No começo De 2021 A gente tava Na loucura No pandêmico Foi um respiro Muito bom E aí Anunciaram a série Da Agatha Um pouco depois De que a série Acabou E a série Ficou ali Demorando Trocou de nome Várias vezes Mas até onde a gente Entendeu Essas trocas de nomes Foram propositais Exatamente Pra criar essa confusão E né Por conta da própria Personagem mesmo E a série Tá com previsão Dos primeiros episódios Já saíram Dia 18 de setembro Agora E ela vai acabar Mais ou menos ali No período De Dia das Bruxas E o elenco Dessa série Também tá maravilhoso A Aubrey Plaza Fazendo papel de louca Como ela faz Em qualquer coisa Que ela participa O Joey Loki Que vai fazer O Icano Que é um personagem Meio icônico Dos quadrinhos Da Marvel Além também De ele estar No Heartstopper Que daqui a pouquinho Já foram divulgadas As imagens Dessa nova temporada Que ele tá participando Então é isso Muito obrigado Por terem visto o vídeo Até aqui Se inscrevam Curtam Compartilhem A gente se vê Nos vídeos de notícias Da semana que vem E no próximo vídeo Desse domingo Ou quinta-feira Se vocês preferirem Até mais Tchau, tchau 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 objetos Obrigado.